Primeira dica logo de cara que vai aumentar a sua criatividade, que é a lateralidade de pensamentos na neurociência. Tem um estudo muito interessante chamado Cathedral Effect, efeito catedral, que mostra que trabalhar perto de uma janela ou em um lugar com um pé direito alto, como as catedrais, você tem mais lateralidade de pensamentos, então é bom para trabalhos criativos. Já trabalhos mais analíticos, que você quer restringir o seu foco, parece ser mais interessante, virado para uma parede, e quanto menor o pé direito, mais encaixotado, melhor. Então, trabalhos mais analíticos, melhor, trabalhos mais criativos, melhor pé direito alto. Outra coisa muito interessante, você tem uma maior liberação de catecolaminas, principalmente noradrenalina, que é um dos principais hormônios do foco, que é quando você trabalha perto de uma janela. E aí, é muito importante a janela estar aberta, porque a gente sabe que quando a janela está fechada, a maioria das janelas, como essa, por exemplo, vai filtrar grande parte do espectro de luz azul, que é o espectro que vai ativar e liberar mais catecolaminas, vai te deixar mais no estado de foco e alerta. Outra dica muito interessante é a questão da postura. A gente sabe que quanto mais ereta sua postura, a maior liberação de noradrenalina pelo locus cerúlius. E tanto que parece ser interessante essas stand-up desks. Essa aqui não é propaganda, mas essa mesa aqui você pode aumentar e trabalhar em pé, que você também vai ter uma maior liberação de catecolaminas. Tem gente até que trabalha numa esteira, bem interessante também. Outra coisa muito legal é você ter a tela na altura dos seus olhos ou acima, na altura do seu nariz ou acima. E aí você vai ter uma maior liberação também de hormônios de foco e alerta por uma região chamada núcleo de edging e vestifol. Enfim, quando a gente trabalha com a tela mais para baixo, por causa das melanopsin ganglion cells, não vou entrar muito na parte de neurooftalmologia aqui, mas a gente parece olhar mais para baixo está associado a um menor estado de alerta. Olhar mais para cima está associado a um maior estado de alerta. Outra dica muito interessante, música funciona com letra, parece ser ruim, e tem um som que é o que mais tem robustez de evidência, que vai de fato aumentar o seu estado de foco e alerta, melhorando até o seu humor, que é o Binaural Beats 40 Hz. Por que se chama Binaural Beats? Porque ela vem dos dois ouvidos, dos dois fones. Então você tem que ouvir de fone, e a frequência de 40 Hz, um estudo da Nature Research, muito interessante, mostrando que 15 minutos ouvindo essa música vai te deixar mais um estado de foco. Então vários dias, quando eu estou com um pouco mais de preguiça, de começar a atividade, uma coisa que eu não quero fazer, eu já coloco o fone, eu vou colocar a imagem aqui para vocês entenderem. Então basicamente você tem duas ondas sonoras de diferentes frequências se cancelando em estruturas internas do seu cérebro, e aí você vai ter uma maior, a frequência de 40 Hz sendo gerada ali. Com relação à postura, tem uma postura certa? Não existe isso. Mas a melhor postura é a próxima, ou seja, sempre mude de postura. Então fique um pouco em pé, senta em diferentes posições, não fica muito tempo na mesma posição. Pausa rápida para a Publi, reconhecer aqui o nosso patrocinador nesse vídeo, a Alura, a maior plataforma de tecnologia que tem hoje no Brasil. Tem vários cursos de tecnologia, você assina, você tem acesso a tudo. inteligência artificial, data science, e para quem não sabe, antes de fazer medicina, eu fiz engenharia e fiz curso de data science. Eu acho que é algo muito útil, tem que estar crescendo bastante. Então muita gente me pergunta o que eu faço. Eu acho que é muito legal a gente focar, não na gente, mas em procurar algo útil. E essa ferramenta pode levar a outras coisas futuramente. Mas é uma habilidade muito interessante de programar, eu gostei bastante. E aí tem um cupom grata, que vai te dar 15% de desconto na sua matrícula. E eles estão organizando agora, no mês de abril, para o mês de maio, uma imersão gratuita em inteligência artificial com a Alura e com a Google. Vou deixar o link na descrição e vou deixar o meu cupom também na descrição. Voltando para o vídeo. E por último, mas não menos importante, a gente sabe que o nosso cérebro funciona em ciclos ultradianos de uma hora e meia, inclusive no nosso sono. Então, o que eu faço? Eu busco sempre pegar um ciclo de uma hora e meia, de trabalho profundo no dia, torne isso algo sagrado, é muito saudável para o seu cérebro também, para a sua saúde mental. E no começo é difícil mesmo engatar no foco, isso se chama fricção límbica. É o esforço que o seu cérebro faz para engatar em uma atividade difícil ou para controlar a ansiedade. E depois, quando você dorme em sono profundo, o seu cérebro vai consolidar aquilo no seu sistema límbico. Mas é importante você dar esse estímulo para o cérebro de tentar engatar em algo. E tentar já é válido, tentar a intenção já é muito importante. E aí o descanso de 20 minutos, 10 a 20 minutos. O ideal, se você quiser aprofundar mesmo, aprimorar o seu descanso, é você fazer um descanso profundo. O chamado NSDR ou Yoga Nidra. Ele vai recarregar sua dopamina. A gente sabe que a dopamina está muito envolvida em maior memória de trabalho, em maior capacidade de foco, concentração. Então, você descansar sem nenhum estímulo é o verdadeiro descanso. Descansar no celular não é descansar. E eu digo mais, é um estímulo. Principalmente se você mexer em rede social. Você vai estar vendo vários vídeos, né? Um pouco, um curto espaço de tempo. Então, é um estímulo muito forte para o seu cérebro. Não tem muito descanso aí. Então, recapitulando. Trabalhe de frente para uma janela. Muda sempre a posição. Se possível, trabalhe um pouco em pé. Tela na altura do nariz ou acima. Binaurobites 40 Hz. Sempre muda de postura. E priorize o seu descanso também. Valeu. Mais foco, menos ansiedade.